Foi no dia de sexta-feira que infelizmente aconteceu essa história De um amigo moleque firmeza que só saiu de casa pra jogar bola Mas o destino travou, algo na mente falou, naquele dia alguma coisa ia acontecer Mas ele certo dizia besteira, bobeira minha, porque a ilha estou novo para morrer E a caminho da quadra já descendo a escada, observou a atitude de um camarada Vindo em sua direção, com uma arma na mão, ele dizia tava sujo a quebrada Ele falou bem assim, guarda essa arma pra mim E amanhã eu pego ela contigo Moleque, ela maneiro, ainda lhe deu dinheiro, não vou negar esse papo para um amigo Continuou adiante, grilado a todo instante, porque a arma estava dentro da mochila Chegando no vestiário, deixou tudo intocado, e partiu para o futebol do dia a dia E logo no primeiro lance, já era a sua chance, de meter um golaço que ia ser de placa Mas o carrinho por trás, acabou com sua paz, mas esse lance nunca vai ficar de graça E prometeu se vingar, e queria descontar, naquele mano que tinha lhe machucado Pois nunca dele gostou, e sempre o evitou, pois ele tinha a maior fama de folgado Mas a vingança chegou, o folgado ele derrubou, que levantou xingando e muito bolado Partindo para a agressão, ele esticou sua mão, e deu um tapa no mano considerado E esse golpe neguinho, ouça, e esse fim, foi o de menos, ele esperava E acertou bem em cheio, com seus amigos no meio, e esse tapa acertou na sua cara E sem pensar duas vezes, ele logo se lembrou, que na mochila ele guardou aquela arma Buscou lá no vestiário, o que estava guardado, na sua sorte ela estava carregada De frente a frente fumando, e gente botando pão, mete bala na cara e desse sujeito Ele tremendo e ouvindo, nunca tinha dado um tiro, descarregou a arma com cinco no peito Esse é o recado do MC Uru, o MC Caçula deixa pra você É isso aí MC Caçula, não é apologia, não é lição de moral, isso é apenas um conselho O MC Caçula, não é lição de moral, isso é apenas um conselho O MC Caçula, não é lição de moral, isso é apenas um conselho